o que vocês acham? Vocês acham que tem a possibilidade de ele entrar via draft e tal, que nem o Burke falou ou não? Cara, é complicado, né? Até fiquei surpreso que não saiu notícia nenhuma dele, nenhum time fazendo o período de 10 dias com ele, cara até fiquei surpreso a gente pegou o Jean Monteiro, né? que é um dominicano bom também tava cotado pro começo do segundo round e agora a gente acertou com mais um cara também, que é o... esqueci o nome dele enfim, é um ala também e eu achava que a gente deveria fazer isso com o Kai Soto acho que a gente deveria dar um contrato de 10 dias treinos, né? Participar da Summer League eu acho que ia ser inclusive um golpe de marketing muito interessante pra audiência da nossa, né? Da Summer League da gente também entende? Porque por exemplo assim, a gente vai ter o brasileiro jogando pelo Golden State, né? Eu vou ver jogo do Golden State na Summer League pra ver o brasileiro jogar já vai ser o próximo tópico aí entende? Mas você entende como que é? se a gente tem... eu, por exemplo eu, quando o Raulzinho tava no jogo do Wizards eu assistia pra ver o Raulzinho jogar pra ver como é que ele tava o desempenho dele pra... eu gosto disso eu gosto de ver essas coisas então se eu... se a gente trouxesse esse cara além de ser um cara fisicamente né? Alto é que... tem experiência profissional jogando lá na... na Austrália, né? na Austrália e eu acho que ele é um cara que mereceria uma chance de participar dos campos dos treinamentos ver como é que tá não só do... do treinamento lá do... do... daquele treinamento que as equipes fazem mas de participar do treinamento faz um contrato de 10 dias acho que é um... são prospectos assim que o ano passado o... o... o Lakers é... achou aquele cara lá o armadorzinho deles lá que foi um dos que melhor jogou o... exato Austin Reeves Austin Reeves assim ó passou o draft papapá pegou o cara deu umas emergências o cara correspondeu ficou no time até o final do jogo do... do coisa cara e... exatamente e são pessoas... são atletas assim que possibilitam os times de ter super estrelas tá ligado? atletas assim é... que não são draftados que ninguém dá nada e eles correspondem depois com o salário mínimo porque se você tem é... por exemplo o Golden State tem ali né é... 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 Clay Thompson Steve Curry o Steph Curry e o Draymond Green com salário altíssimo mais o Andrew Wiggins é... quatro caras ganhando muita grana como é que você vai completar o resto do time se não for com o mínimo assim então tem o Gary Payton que desenvolveu muito bem tem o... né... caras assim que vão completar o Luna aí que ganha 5 milhões assim... isso aí... isso aí Krishna foi até bom falar porque assim o Miami complementou o time né e montou um time muito bom com jogadores tipo assim de... é... muitos ali não foram adaptados inclusive do banco inclusive verdade né... o Gabe Vincent né... tem bastante inclusive tipo assim o Struz né o Struz tirou o minuto do Duncan Robson cara o Struz tava jogando no lugar do Duncan Robson cara que é um cara que os caras tão pagando ali acabaram de renovar com ele sim e tipo assim aí vai muito de selecionar de escolher bem né acho que esse é o grande problema do Knicks mas com escolhas bem atrasadas bem longe né das loterias o Knicks até vem saindo bem né assim a gente lógico que a gente tem que considerar algumas coisas por exemplo pegou o Quickly na 25 até o Quentin Grimes e tal de certa forma por mais que tenha os altos e baixos vem conseguindo jogar com esses jogadores né... o Quentin Grimes inclusive machucou o que acontece com com o Dilson McBride que você tinha mencionado é um negócio que é muito triste porque é um jogador que pode estar que ajuda pode ajudar demais o Knicks ele parece muito o Marks Smart né... assim não sei se vai chegar a jogar com o Marks Smart mas assim ele parece muito né... em todos os aspectos marcação distribuição de bola e tal ele é um Marks Smart sem o flop né o problema do Marks Smart no começo era que era os flopings dele que acabavam matando muito ele mudou um pouco isso aí e virou o jogador que a gente viu nos playoffs né inclusive ajudou muito a chegar a levar o Boston à final e tal né... e... o Knicks vai trabalhar eu acho de certa forma também um pouco nessa linha considerando com o RJ Baird o RJ Baird vai ser o jogador central eles vão como é que fala complementar ao redor o problema é se o Knicks não ganhar nem o RJ Baird vai ficar então o Knicks precisa urgentemente ganhar esse é o grande problema que eu acho pro futuro mas jogadores por exemplo como Caio Soto nesse caso de contrato é principalmente pela questão do marketing sabe... você traz aí tipo assim público o Knicks é uma franquia mundial mas vem perdendo espaço porque vem perdendo então assim o Knicks tem que achar outras soluções e o Caio Soto seria um marketing tanto e outra né... vai que cola vai que o cara se envolve ali não tem nada que perder cara... é... ele é alto tem probabilidade e tem chute então assim é algo que seria interessante pro Knicks analisar né... acho que seria muito bom legal Bruno porque você sempre traduz os vídeos agora eu trouxe a tua opinião com o Caio Soto gostei hein Bruno a gente fez acho que várias entrevistas né nesse mês aí que você me ajudou com tradução e só traduzir agora tem a tua opinião também aqui agora agora já tá registrado vai começar a ter seguidor filipino aí no Instagram só não vou conseguir responder eles né mas eu vou tentar e você Rodrigo o que você pensa você acha que o Caio Soto merece uma chance na NBA? Ah Vitão eu sou a favor de que seja tipo uma possibilidade pra que todos os atletas ao redor do mundo tenham possibilidade de jogar NBA né é a maior liga de basquete do mundo né eu só vejo ele ainda não estando pronto pra tal desafio eu acho que existe sim o marketing existe sim uma uma questão em volta dele ali que é um ponto que é vamos dizer assim o Caio Soto pra Filipinas é um exemplo de atleta de alto rendimento e um ídolo do país né é claro que você quer ver o seu maior ídolo sendo representado ali jogando uma grande franquia da NBA eu acho que é legal ter esse intercâmbio de 10 dias de um cara viver ali o o ambiente NBA né não só pra ele mas assim pra carreira dele como um todo a gente lembra jogadores não draftados da NBA que brilhou no New York League sabe quem um jogador não draftado que fez época no New York League foi o Joe Starks verdade muito bem lembrado hein Rodrigo e aquela contusão que ele teve com o Patrick Ewing lá que eu acho que muita gente não sabe se machucou com o Patrick Ewing na hora certa porque daí ele tipo teria eu acho que na época parece que ele não teria ido junto por ter se contundido foi junto e aí teve a chance na hora certa e ficou no time cara entendeu o que a gente não pode por exemplo é se espelhar como foi o Link Seller com o Jeremy Link foi um um período que o Knicks não tinha nenhum jogador à disposição o Beryl Davis lesionado todo mundo ali não dando certo e aí o Jeremy Link assume a bronca no Knicks e ajuda ali o time de certo momento o cara ganhou uma projeção absurda em termos de rendimento e resultado e foi embora se dá à toa que o Jeremy Link jogou três meses em Nova York e logo depois ah vamos renovar não vou pegar um contrato maior do outro time foi embora então assim o que acontece com o New York Knicks é aquilo então a construção de time em volta de duas ou três peças importantes mas ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar o que o mercado nos oferece o Caissoto eu não vejo agora o momento dele mas quem sabe no futuro ele acaba sendo aproveitado e alguém consiga olhar ele de alguma forma para que ele consiga também desenvolver seu jogo eu acho total a favor não vejo agora o momento dele mas com certeza futuramente vai ter espaço com certeza e aí pessoal este foi mais um vídeo aqui no canal Knick Fans Brasil espero que vocês tenham gostado né e como é de praxe pessoal você você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knick Fans Brasil não se esqueça de se inscrever se inscreva aqui no canal Knick Fans Brasil não esqueça né você que já é inscrito de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like um comentário compartilhar com os amigos por que não para ajudar com que o canal Knick Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas pessoal beleza conto com a ajuda de vocês Knick Fans um abraço I'm a Knick Fan I'm down with the orange and the blue I'm a Knick Fan I gotta I'm a Knick Fan I'm a Knick Fan